Esse mundo digital é muito louco, cara. Você falou aí de dois bilhões, isso aqui. Eu fiz uma postagem ontem nessa coisa do Flamengo, da queda do técnico do Flamengo, possui um substituto. E ele ali uma porradinha assim, pra você ter uma ideia. O Flamengo já gastou nessa gestão dele 37 milhões em dedicação de técnico, com o primeiro contrato. E eu fiz uma postagem, que eu fui um pouquinho mais duro, tá chegando a 4 milhões de visualizações. É um mundo muito louco. Tinha um furo de reportagem nesse teu posto. Eu falo com ele toda hora, cara. Eu falo com ele toda hora. A gente troca mensagem. E quando eu gravei, que eu falei ali, ninguém tinha falado com ele ainda. Tanto que o Flamengo já disse, ô, Jesus, ô, Jorge, caraca, você me disse que ninguém tinha falado com você? Aí mandei uma. Print na tela? De uma matéria do MOL. Dizendo que já tinha conversado com ele. Aí ele me respondeu. Opa, quando eu conversei com você, ninguém tinha falado comigo do Flamengo ainda. É lógico. É lógico, o ouro do senhor é o que aconteceu. Mas olha, falaram comigo depois que nós conversamos. MOL.